Bem gente, eu estou aqui no Mercado Velho, está chegando o Natal, olha aqui tem peru, tem pato, deixa eu ver aqui, olha aqui, tem pato, o pato custa quanto, meu amigo? O pato custa 20 reais. 20 reais, né? É. E sai? Sai, o pato sai também. Agora me diga uma coisa, o peru bom é aquele que vende por aí congelado, presta? Aquele ali não. É mesmo que está comendo isopor, o peru, o peru de... Não tem gosto não, né? Tem não, na televisão ele é muito bonito, mas na hora do prato você parte, eu para comer uma vez, foi para vocês botarem azeite de coco para sentir gosto. Ave Maria, foi mesmo. Ora, mas rapaz, não dou. Esse peru vem aqui. O bicho é pesado, esse peru custa quanto, meu amigo? 200. 200 pau, olha aqui, o bicho é pesado mesmo, rapaz, e é bonito, viu? Esse outro aqui, vem aquela pá de ré aí. Esse aqui é pesado também, esse aqui é quanto? 200 reais. 200 reais. Capote, deixa eu ver aqui o preço do capote para o Natal, quanto é o capote, meu amigo? 30. 30 reais. Capote. 20 paga? Não, só 30 também, mas é o preço. Agora me diga uma coisa, você acha que, por exemplo, no ano passado você vendeu mais ou é tudo a mesma coisa? Foi mais, foi bastante mais. Isso aqui, agora que eu não estou vendo isso aí. Agora me diga aqui, ninguém está vendo a gente não, você compra por quanto? Não, a gente compra, eu estou comprando 150. Paguei uns 50 pau não, né? É, 150. Aí vende por 200. Vende. Quando o cara chegar com 190, vende? Não, vende, eu volto para frente. Volto para frente. É. Agora você sabia que você vai morrer na vespa de Natal, meu amigo? Isso aqui, vai morrer na vespa de Natal e não sabe. Estamos atrás do peru mais barato. Estou aqui hoje na Zequinha Freire com esse amigo aqui e vou saber o preço desse peru que lá no Mercado Velho está custando 200 pau. O peru é quanto? 180. 180? 180. Aí se eu chegar aqui com 179, você vende? Leva. Leva aí, então o peru mais barato, olha o tamanho desse peru aí, rapaz. Olha aqui. Ei, rapaz. Epa! Pesado, olha aqui, viu? 180 pau você compra esse peru aqui, chegar com 179, você lembra. Você leva, aliás. Lá no Mercado Velho custa 200, com 190 você leva. Esse capão aqui no pescoço, rapaz, o bicho é bonito mesmo. Quanto é que é mesmo? 70. Agora a procura como é que está, hein? No ano passado não vendi mais, esse ano está fraco demais. Tem venda não. Tem não? Tem não. Hoje mesmo não vendi nenhum bicho. Vendeu nenhum? Nenhum. Que coisa, rapaz. Está aí por tempo, ele não vendeu nenhum ainda. É a crise que assola as pessoas, viu? Juntando com essa roubalheira toda nesse país. Está aqui um pai de família que não conseguiu vender nenhuma ave ainda aqui. Ele que é tradicional, muito conhecido aqui, mas infelizmente as vendas estão fracas. Olha o peru querendo ir embora, porque ninguém comprou ainda. Fica aí o nosso recado na boa imagem do Piauí, mostrando essa importante ave que é o peru, para você comemorar o Natal, mesmo ganhando pouco, faça uma forcinha e compre um bicho desse aqui por 180 reais. Lembrando, se você chegar com 179 reais, você leva para casa. Esse aqui eu já comprei, comprei esse peru aqui por 179 reais. Olha aqui que bicho bonito, ele vai no Rio de Natal, 179 reais, eu já fiquei com um real de troco, rapaz. Um real de troco. É a felicidade do Lindo, é fazer essa pesquisa para vender, para comprar mais barato. Esse bichão aqui é meu, vou te comer no Natal, viu bichão?